Você fica perguntando o que é Mocambira Ô Alex, você sabe o que é Mocambira? Mocambira! Cadê Mocambira? Cadê Mocambira? Mocambira! Mocambira só toma banho de manhã porque tem que dar no cavalo Mocambira não toma não Só filé! Mocambira! Mocambira um dia descobriu que eu tinha um filho pelo menos histórico A menina falou, é meu pai pô Seu mais, teu mais tua linda Não, o mal dele é os vídeos Aqui um dia Que outro é? Vaqueiro aí, meu Alex Mocambira! 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 De abençoada aqui que esses caras incríveis aqui, ó Mocambira só tem um dedo porque Deus deixou Porque era da época que puxava com a mão sem protetor Com o rabo Mas tem a fé, né? Tem a fé, então tá ligado Cristian Bel amassou o Mocambira, né? Mocambira tinha acho que não sei quantos anos sem dar pensão Que não sabia que tinha, se é que era pai de uma menina Cristian Bel postou Quando eu postei a menina Meu pai Deixa eu ver se é mesmo Ih, é mesmo Essa menina Fica 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 é que ele sabe é igual o pai dele aí também, de carreirinha carreirinha assim também, carreirinha chegou lá na Bahia e acabou com os corações lá na Paraíba na Paraíba foi? foi fechou com os corações das meninas que ele gosta de xarxá que bom? que ele gosta de xarxá mas aí ele não gosta é reservado demais que eu fosse bonito assim, eu não ia dar nem um dia a ninguém ei, ei, ei ia ser cachorro isso que a gente é feio, a gente é bem bonito, mano só tem uma casa e uma casa isso é maluco, já tinha uns quatorze tá aí espalhado pelo é o Igor, casca de bala é o Igor, casca de bala não, pô, é o Igor Igor tadinho no meio também aí, tudo até no Alacébia a música está na boca do povo essa música está estourada, viu agora me gravou com o Livinho, agora você viu Deus abençoe, meu amém vamos conhecer o homem, eu quero que você conheça tudo e vocês vão fazer um mega x1 futuramente mega x1, ele me chamar eu vou na hora de novo, eu já tenho ouvido ele chamando, você não lembrou não é? eu ia lhe chamando, mas chamar tem que chamar de novo fala assim mano, bora em tal dia, bora em tal lugar a gente faz na hora e aí carreirinha? tá pegado já o homem é mais para quem? é mais para ele é mais para ele que é da vaquejada, eu sou do Blake eu sou amigo dos dois, assim os dois estão no mesmo nível derrubando o boi, mas Túlio vem correndo o boi há mais tempo que você, né? não, até é a banca tem que pagar mais para ele é mais para ele, mas a gente vai de todo jeito como era mais paguinho como era mais para sair do cunha que perdeu passa a volta 1 1 já levanta vem passa a volta 3 vezes e em seguida 2 2 seguidas 1 lembre que você tem que ter calma para passar a volta ele deixou esse cavalo mole, né? esse cavalo estava aberto calma para passar a volta não precisa passar a rapidez não vem passa a volta com a mão na rédea você não gosta de ter a mão na rédea ae ae, mão puxando isso já levanta e faz de novo eu leve quadril manda essa dobra e essa cima passou mão para baixo mão para baixo mão para baixo mão para baixo puxando é bora de novo só volta não só volta direito é na pose na pose aqui isso vai dar capodão para baixo calma calma